Olha lá de onde ele veio Um ouriço Estão me conhecendo como um porco espinho Olha aí Hoje um porco espinho aqui na rua Dia 9 De outubro De 2024 Olha aí, eu vou pegar lá o camarada E tentando colocar a caixa em cima dele Ele não consegue acertar a caixa Isso aconteceu hoje O bicho está dando um baile nele Olha lá O bicho é esperto Tem que colocar a caixa em papelão Para ver se consegue abafar ele Só que o bicho é esperto Joga espinho nele Incrivelmente isso aconteceu hoje Olha aí Ele não consegue botar a caixa em cima Ele simplesmente está protegendo ele Para ver se consegue colocar lá E chamar o bombeiro Para pegar ele Está aí Porco espinho Olha aí Deu trabalho Para o pessoal Olha aí Eu só quero colocar a caixa em cima dele Mas não consegue Deu dib nele Dibro ele Não conseguiu ainda E todo mundo já vem filmar É um guandu Também que chama guandu Porco espinho Olha lá Conseguiu colocar a caixa Aí fugiu Fugiu De novo E todo mundo A rua vai enchendo O pessoal tudo querendo ver O porco espinho Carro das queimadas E o bicho vem parar Na cidade Aqui no meio da rua Nas casas Está aí Conseguiu Colocou lá Agora conseguiu Colocar a caixa de papelão Bem grandona Que não está machucando ele É somente para colocar Em cima dele E proteger Para poder Chamar Ali o bombeiro O bombeiro vir entregar E levar o bichinho Como podem ver Deixando a caixinha ali Protegendo ele Vai chamar A guarnição do bombeiro A guarnição do bombeiro Veio E vai tomar As medidas Cabíveis ali Que é pegar o bichinho E levar para Um local seguro Então está aí Simplesmente A pessoa pegou Protejou ele Para a caixinha Deixou lá E chamaram o bombeiro Aí o bombeiro veio Está lá A guarnição do bombeiro Chegando Chegando Eles vão pegar Eles vão levar ele Para assaltar No local seguro Então o bichinho Foi protegido O pessoal Colocaram ele ali Uma caixinha Protegendo ele Para ele não ficar No meio do trânsito E aí Chamou o bombeiro Fez o correto Chamou o bombeiro Que tem conhecimento Tem A habilidade O treinamento Para poder Manusear O animal E levar em segurança Para o local Onde possa colocar Bom, pode ver O bombeiro Levou o bichinho Para assaltar No local seguro Para o local seguro Tipo O que é isso? O que é isso?